Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu quero repercutir um assunto que a gente estava conversando lá no meu grupo de WhatsApp. Quem quiser entrar, temos um grupo que nós falamos sobre investimento, sobre criptomoedas, sobre várias coisas. O link vai estar aqui embaixo na descrição, podem entrar lá, a gente troca uma ideia. Mas o negócio é o seguinte, muita gente falou, ah, esse país é muito ruim, o Brasil é muito ruim, o Brasil isso, o Brasil aquilo, eu quero ir embora do país e eu só vou ganhar dinheiro se eu sair do país. Então eu vou contar uma história pra vocês, a minha história. Quem quiser, tem aí no canal, vai em playlists, procura Vida no USA, tem mais de 300 vídeos que eu relatei durante meu um ano que eu morei nos Estados Unidos, que eu morei na Califórnia. E eu conheci a verdade da vida de ser imigrante, principalmente de ser um imigrante legal, de ser um imigrante sem documentos, das limitações que isso traz pra você como pessoa, como cidadão e tudo mais. Então eu vou trazer aqui a minha experiência. Eu vejo que muita gente trabalha aqui no Brasil e é CLT, é empregado, quer trabalhar lá das 8 da manhã até as 6 da tarde, fazer uma hora de almoço, ir embora pra casa, voltar no outro dia, fazer isso de segunda a sexta e encerrou e deu. E final de semana festa, balada, churrasco, não tô falando, você tem que ter um momento de lazer, você tem que se divertir e tudo mais. Mas o meu ponto é o seguinte, esse mesmo cara que aqui quer ter o iPhone 15, 16, 17, 18, que aqui ele quer andar de golfe rebaixado, que aqui ele quer ostentar na balada, ele chega lá nos Estados Unidos, ele compra o carro mais velho, um carro de 800 dólares, de mil dólares, ele vai morar na pior casa, dividindo com 10, 20 caras a casa, ele vai comer as piores comidas e ele vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia e vai falar que lá a vida dele tá prosperando, que lá a vida dele tá certo, tá dando certo. Mas o ponto é o seguinte cara, se você tomar as mesmas medidas que você toma lá aqui no Brasil, com certeza você vai aumentar muito mais a sua renda ativa, com certeza você vai aumentar muito mais o seu ganho, beleza? Se você trabalhar as suas 8 horas aí CLT normal e depois do seu trabalho, você sair e rodar no Uber, você fazer uma entrega no iFood, você fazer uma taxa de segurança de garçom, você fazer qualquer outra coisa aí pra ocupar mais 4, 5, 6 horas por dia, no final de semana arranjar alguma atividade remunerada também. Vamos fazer uma continha simples aqui, bem de boa. Vamos supor que você tá, que você saiu fazer Uber, que você saiu fazer iFood, que você saiu fazer uma taxa de alguma coisa e o cara te paga 100 reais. Vamos supor aqui que você ganhou 100 reais, vendendo aí 4, 5, 6 horas extras aí do seu dia. Se você vender 100 reais durante, vamos supor aí 22 dias, eu acho que você tem que vender todos os dias, já que você quer ser tão radical, você quer largar tua família, você quer largar tua mãe, você quer largar teus amigos, você quer largar tudo, lá você não vai ter nada disso, lá você não vai ter ninguém, lá você vai ser só mais um no meio da multidão. Mas aqui ó, 22 dias fazendo mil reais, você já tirou 2,200 de renda extra, beleza? 2,200, isso aqui no ano vai representar um ganho de 26.400. Eu tô falando só do ganho. Se você pegar 2,200 e ainda pegar esse 2,200 e investir numa aplicaçãozinha aí que tá pagando 1% ao mês, vai dar muito mais que isso. Eu acho que você vai chegar perto dos 28, 30 mil aí extra por ano, beleza? Então você fez isso aqui ó, vamos supor que deu 30 mil, vezes 10 anos, você fez 300 mil a mais. Cara, eu aposto com você que eu tenho muito conhecido que tá lá nos Estados Unidos faz 5, faz 6, faz 10 anos, galera que foi antes de mim, galera que foi na época que eu fui, e não tem 300 pau limpo no banco hoje. Então, não é questão de você pegar um avião, sair do Brasil e procurar oportunidade em outro país. É que aqui você não tá aproveitando as oportunidades que você tem. Você pode empreender online, você pode montar um canal no YouTube que nem eu tenho e gerar conteúdo online, você pode revender algum produto, você pode fazer N coisas no seu tempo livre, você pode remunerar essas horas livres de outra forma. E muita gente aí tá trabalhando 8 horas todo dia pra alguém, vendendo as suas horas pra alguém, resolvendo problemas de outras pessoas, e não tá trabalhando 1 hora, 2 horas, 3 horas pro sonho dela, pra liberdade financeira dela, pra ela mesmo, beleza? Eu conheci cara nos Estados Unidos, eu vi até a galera fazendo isso, o cara morava dentro do carro, o cara estacionava à noite no Walmart, dormia dentro do carro, almoçava e jantava a McDonald's, fast food, a comida mais barata que tinha, aí ele ia lá e pagava um plano da academia só pra ele tomar banho na academia, e o cara morava dentro do carro, cara, pra economizar a grana do aluguel. Então, a galera faz extremos lá fora. E vocês às vezes estão vendo aí, influencer, tá vendo galera aí no YouTube que tá falando, ah, eu tô ganhando, eu ganhava mesmo, 20 dólares a hora. Vou fazer aqui pra vocês, ó. 20 dólares a hora. Eu trabalhava uma média de pelo menos 10, 12 horas por dia. Então, vamos fazer aqui, ó. 20 dólares vezes 12. Eu ganhava 240 dólares por dia. Se eu trabalhasse 25 dias no mês, eu ganhava 6 mil dólares. O dólar tá 5,50. 5,50. Ó, eu ganhava 33 mil reais por mês. Mas, disso aqui, eu tenho o meu custo também. O aluguel lá. Cara, vai procurar o aluguel de um quarto na Califórnia. Hoje, quanto que tá? O aluguel de um quarto na Califórnia, no meu tempo, já era 1.100, 1.200 dólares. Com certeza, com menos de 1.500 dólares, você não aluga nem um quarto. Cara, eu não tô falando de alugar uma casa. Eu tô falando de alugar um quarto. Vai ser você num quarto, vai ser outro cara num outro quarto, outro cara num outro quarto. Às vezes tem gente dormindo na sala, às vezes tem gente dormindo na cozinha. e vai ser assim. Você vai ter que comer todo dia. Então, você vai gastar grana com o mercado. Se você tiver na correria na rua, você vai gastar com restaurante ou fast food. Se você for fazer DoorDash, Postmates, for fazer delivery, for fazer Uber, você vai ter que ter o custo do carro. Que você vai ter que pagar seguro todo mês. Você vai ter que ter um plano de celular pra você poder usar os aplicativos aí, usar a internet móvel e tudo mais. Você vai ter custo com gasolina, com o seguro do carro, com manutenção do carro. Você vai comprar um carro velho, o carro vai começar a quebrar. N coisas você vai também ter custo. Então, quando você pega aí, vai dar um número gigante, um número gigante. Vai dar 6 mil dólares, 7 mil dólares, que dá 30 e poucos mil reais. E no final das contas, depois que você fritou os ovos, que você quebrou os ovos, fritou os ovos e comeu, o que sobrou na mesa, o que sobrou no prato mesmo, foi 500 dólares, foi 800 dólares, mil dólares no mês, muito bom. Mil dólares no mês que você trabalhou bem e não deu nada errado, e não aconteceu nenhum imprevisto. Então, aqui ó, se o cara guardar 500 dólares, vezes 5,5, o cara vai ter guardado 2.750. O cara vai ter ganho, vai ter guardado, basicamente, a mesma coisa que você que fez uma hora extra, fez uma taxa, fez um serviço, fez um Uber, fez um iFood, fez qualquer outra coisa aí. Você vai ter guardado a mesma grana que ele, no final das contas. E você vai estar no Brasil, falando português. Tem outro detalhe. Não vai achando que o mundo, que os Estados Unidos, que a Europa, é a novela das oito, que você chega lá e todo mundo fala português. Até se tu for pra Portugal, o português deles é diferente. Beleza? Então, a minha revolta maior é isso. Vocês vão pra fora, mudam completamente o estilo de vida de vocês. Lá você é humilde, lá você anda com camisa de 10 dólares, aqui você quer andar com camisa da Lacoste. Lá você compra um carro velho, aqui você só quer andar de carro zero. Lá você aceita morar, dividir num casa com 7, com 8, com 10 pessoas. Aqui você quer morar numa mansão sozinho. Lá você aceita comer comida ruim e pagar barato. Aqui você quer jantar nos melhores restaurantes do Brasil e do mundo, no 3 Estrelas Michelin. Então, cara, se você fizer, faz de conta, então, que você tá indo pra fora do país, fica sem falar com os teus amigos, fica sem falar com a tua família, foca só em trabalhar. Trabalha desde a hora que você acorda até a hora de você dormir. Mas não adianta você acordar meio dia e dormir três horas da tarde também, né? Tô falando a galera que tá acordando sete horas da manhã e tá ralando até dez horas da noite. Faz isso um ano, faz isso seis meses pra você ver se você já não vai ganhar grana. Então, não é a solução sair do país, a solução é você mudar a sua cabeça, beleza? Então, esse é o nosso recadinho de hoje. Gostou do vídeo? Tá gostando do canal? Quer ver meus vídeos lá sobre a minha experiência nos Estados Unidos? Procurei na playlist Vida no USA, mas deixa o teu like, deixa o teu comentário pra mim e manda pra aquele seu amiguinho iludido que acha que vai sair do país e vai pegar dólar na árvore, beleza? Valeu, tchau, tchau.